E agora a gente quer saber, assim, tudo sobre o Bruno, né? Eu vou ler um joguinho aqui. Ah! Eu vou ler um joguinho aqui pra descobrir umas coisinhas do seu relacionamento. Você não queria falar, mas você vai falar sim! Tá? Sem falar, você só vai se movimentar. Ao invés de você falar, o corpo fala. Tá. O corpo vai falar por você, beleza? Olha ali, ó, o casal lindo. Já saiu. Gente, eu não tô acostumada com... Ai, bonitinha! Ai, meu Deus! Amiga, casalzão, viu? Tá? É. Então, assim, a nossa tela vai ficar dividida com o seu lado. Tá. E o lado do Bruno. Tá. E não vale mentir, dona Ana Clara. Tá, beleza. Vamos começar? Vamos. Vambora. Eu fico aqui, né? Isso, vamos se posicionar. É aqui, né? Ela fica? Ou é pra cá? Pra cá. Ela fica aqui, isso aqui. Você fica pra cá. Então, beleza, fechado. Aí, essa câmera aqui, ó. Sim, pra essa câmera linda fechada em mim. Isso. Vamos. Vamos começar, então. É em pé, não é não, diretora? Ou não? É em pé, é em pé, por favor. É em pé? É. Então tá. É. Você vai pra um lado e pro outro. Faço assim e faço assim. Isso. Então, beleza, vai. Se for você, escolhe. Esse lado, esse é teu, né? Esse sou eu. Direito é teu. Então vamos lá. Quem é o inimigo do fim nas festas? Eu. Eu. É, real. Não conheço ele assim. Eu. Ah lá. O show errou também. Botei um ali com dois L's pra enganar as pessoas e vocês erraram. Eita, como é maléfica. Vamos embora. Quem dorme durante um filme? Eu. Pouca disposição, amiga, pra assistir um filme? Ai, é porque a gente só vê filme de ressaca e eu preciso dormir. Certa, eu te entendo. Numa briga, quem dá o braço a torcer e pede desculpas primeiro? A gente não briga. Ah, fofo. No início é tudo azul. É. Mas que Deus abençoe. Ei, aleluia. Que Deus abençoe. Oh, Glória. Quem surta se ficar longe do celular? Bruno. Mais que eu, porque ele trabalha muito. Eita, o que aconteceu? Não que eu não, né? Ah, você. É. Então. É, vamos lá. Quem paga mais mico? Eu. Oh, meu anjo. Eu não diria mico, eu diria que eu não tenho vergonha das coisas, né? É, desilimbida, artista, né? É, sim. Bom, faz parte. Quem fica sem beber e vira o motorista da rodada? Responsável. Quem é o responsável? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Não. Quem é o responsável dessas crianças? O Bruno. Ele é o responsável por mim. É. É. Então não existe um responsável, né? Não, porque ele fica louco, mas daí ele cuida de mim. E não dirige, não. E cuide mesmo, viu, Bruno? Ah, é. Obrigada. Dizem, não. Você cuida. Eu entro em desespero, amiga. Nada não, querida. Sem pressão. É brincadeira. Ó, quem tem crise de riso no momento errado? Os dois. Os dois? Ai, vocês são bem parecidos, então. É, é. É, quem faz mais surpresinhas românticas? Ih, nossa. Eu, vou falar eu. Não rolou ainda? Não, já, mas vou falar eu. É, mas o Bruno não fala, ele não consegue esconder. Ele fala. Tipo, ele foi comprar o presente do meu aniversário, ele falou, tô indo comprar seu presente. Não é assim que me falaram, eu sou surpresa. Na próxima, na próxima ele já vai entender. É. O que é que ele te deu? Ele escondou. Ai, deixa eu ver. Ai, mãozinha, ajuda. Ajuda pra dar close aqui? Dá. Olha, olha o close. Tinha uma cartinha linda junto. Ai, eu quero ver a cartinha depois. Não, vou deixar. Inclusive, tá arrependido todo mundo que olhar, não vai quebrar em nome de Jesus. Não, Deus já abençoou, não vai não. Ó, quem é mais manhoso quando tá dodói? Bruno. Ele é manhãozinho? Amiga, homem não pode ter nada, né? Não, fala sério. Não pode topar o pé que falece. Verdade. Mas o meu marido também é assim. Gente. É bizarro. É, eu entendo. Homem, eles gostam de dengue. Ele me ligou quatro horas da manhã uma vez que ele foi pro hospital. Não, não foi pra ir pro hospital. Ele me ligou quatro horas da manhã porque ele tava com frio de febre. E ele é fácil de ir pro hospital? Não, mas tudo ele acha que ele tá doente. Aí ele me ligou só pra avisar. Ó, ó, tô com febre. Vou desligar o ar. Falei, tá bom. Olha só, quem sempre esquece as datas comemorativas do casal? Eu. Ana Clara. O Bruno não erra data de nada. Quem prepara café da manhã na cama? Café da manhã na cama é o melhor que... Café que você tá falando. Quem, tu? O que tu falou? Não esqueci de dizer nada. Que café? Café da manhã na cama. Não tem. Não tem. Tá bom. Quem é mais criativo na hora do lovezinho? Aquela loja só vai lá. Não sei. Meio a meio. Meio a meio. Quem lava a louça? Bruno. Quem organiza as viagens enquanto o outro só vai? Ainda não viajamos. Mas... O Bruno. O Bruno. O Bruno é mais organizado. Eu só vou, é. Tô vendo que o Bruno é mais organizado. Quem foi o primeiro a inventar um apelido carinhoso? Bruno. Quem falou eu te amo primeiro? Bruno. Ah, eu gostei do Bruno, gente. Eu gostei dele. Eu tô feliz pela minha amiga. Tô muito feliz. Qual é o apelidinho? Conta aqui pra gente. Não vou contar. Não vou contar. Conta só pra mim, amiga. Conta só pra mim, eu não vou falar. Não vou contar. O quê? Iuuuuh. Gente, é? Não vou falar. Tchau.